XADREZ PARA VELHOS Pô, esse lugar tá arrumado demais pra ser o Dead Spaceman Verdade Tá tudo bonito, tudo... Oh, tudo inteiro Eu acho que ainda não começou o Dead Spaceman Acho que só começa no capítulo 10 Caralho Tô mandando aqui, ó, como se não fosse nada Zero medo, zero susto Eu acho que a gente tá andando em volta Não, tá não, tá não Chegamos num lugar que não dá pra abrir Dá sim Dá não Pera, artefato descoberto Meu cu tá aberto Porra, esse bagulho é cegante, meu irmão Olha que foda a luz aqui, ó Lá Aqui, ó Aí, de onde a gente veio, amigo? Ah, tá Nossa, vamo entrar Aí vai, todo mundo morto, ó Adentramos com sucesso a camada de atmosfera do cu de sua mãe Mãe Ah, a lua? Achei que era mãe Vem, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Deixa eu pegar essa arma reserva Isso é uma lanterna? Em forma de arma Agora é pra gente ir pra lá Bora, tropeçando mesmo Ui, a mala me levou Vamos Ai Puta que pariu, hein Mano, vai quebrar, vai quebrar Mano, vai quebrar esse vidro, mano Sai daí Ai, os vidros tão quebrando Vai não Ai Que que ele tá explodindo? Que isso? Do nada Tu não vai colocar essa roupa agora, né No fim do mundo Beleza Ele vai Caralho, ele é assim Que isso? O cara é o mestre da vestimenta, mano É, então Cara, é bem na hora, hein Vai fechar a máscara ele levou a... Graças a Deus pela plot A máscara Que isso? Mano O cara se atirou pra pegar o capacete Ih, eu mandei pra tu, tu viu? Tá lá, porra Eu tenho um vídeo de Dead Space 3 antigo Que nessa parte tava tocando Iron Maiden Pera, como é que ele levanta isso aqui? Como é que tu fez antes pra controlar? Tu aperta a C Tu mira e aperta a C Aí ele usa a Stasis Mano, era pra segurar o bagulho? Eu não sei o que é pra fazer aqui, eu não tô entendendo Tá numa situação crítica, a gente tá aqui olhando o bagulho A gente tem um timer ali, você reparou, né? Tem timer? Ah Tem um tempo nas nossas costas Puta que pariu, hein Ah, agora foi É F, porra F? Aham Que? Não, é F Não é Q Ah Caralho Tô me segurando Tô me segurando Tô me segurando Tô me segurando Não tô mais me segurando Eita Mano, esse jogo não para Ele não cansa de virar outra coisa Ah Leandro Eu fico contra um pedaço de metal muito foda Eu não sei, cara Eu tô meio AAAAAI Vai Sabrina Eu tô meio Ui Meu Deus, quase que eu mandei o grito Ai, tu chegou Ah, tu tá aqui E agora Ai Caralho Ai Ui Ai Que isso Muita emoção Eu tô, né Não tô entendendo nada Tá, e agora E agora Quem é esse cara? Amigos Eu não sei quem é esse cara, mas salvou a gente Salvou o caralho Dei uma cabeçada na caixa dele Imagina, dá-lhe um vomitão dentro dessa máscara Fala isso, olha Fala o cara girando lá Aqui ó, aqui ó Não é pra ajudar o cara lá a empurrar o bagulho? Foda-se o cara Nossa hora é mais importante que o dele Tem que entrar lá dentro Entrar lá dentro é realmente um fato Que que esse merda aqui é da gente? Ah, eu acho que ele quer isso aqui ó Onde é que eu tô? Eu tenho que ir pra aí? Na caixa? Cadê tu, Biba? Peraí, tu vai me ver chegando aí Oi Aqui, aqui ó Aqui atrás Aqui, Biba Aonde? Cadê tu, mano? Aqui Ah, tá Oi Fim do ar Aliás Fim do espaço Fim do ar não Agora sim é Dead Space Do inglês Espaço Aqui nível 3 Tô fora Pego meu Dead Space 3 e vou embora Hahaha É, essa foi maneira Porra, é só isso? O cara tem uma alavanca aqui O cara prefere usar o poder ao invés de girar com a mão Se bem que se eu tivesse poder eu também ia fazer esse tempo inteiro Olha lá, dá-lhe uma cachada na cara dele Na tua cara Na tua cara Na tua cara Na tua cara Porra, mano Opa, deu um tiro no cara Sai com essa caixa, mano Na tua cara Sai com essa... Na tua cara Na tua cara Na tua cara Porra de cara Eu acho que tem que fazer alguma coisa com essa caixa na real Na tua cara Eu vou sair daqui, viu Não gostei da companhia, não Mano, não tô conseguindo rodar isso aqui não, hein Ô filho de uma puta Que pariu, hein Waiting for partner Eu tô aqui Pois é Partners waiting at door QUÊ? Ué, vai tomar no cu Esse cara vai morrer, tá? Tem certeza Tem certeza Sempre que aparece um personagem de Dead Space Ele morre depois de uma forma brutal Acho que não, mano Acho que esse jogo vai ser diferente Ele vai quebrar padrão Padrão? Eu vou entrar aqui, hein Não, não vou não Não, não vou não Não, não vou não Agora eu vou Eu que controlo isso aqui, entendeu? Beleza, então A casa é minha Tá lá Dead Space, porra Ih Aqui, ó Ui Ai, que delícia de encaixe Encaixou? Ah, aqui ó É o banco Que banco? É o bench Bench é banco? Bench é banco de sentar Caralho Cadê o bicho? Não sei, mas essa porta fez um barulho mortal Cadê o bicho? Cadê o bicho? Tem um pé aqui Pera, é um pé recepado ou é um sapato só? É um sapato Deixa eu colocar no pé Ah, tá lá ele, ó Que isso? Ai, que bostos vocês, hein Limitados Ih, agora sim Ah Ah Quase isso, eu acho Ah, pera que... Pera que é isso mesmo Sai daí Sai Pera da puta Cadê o bicho? Tá aí, tu pediu, ele veio Eu derrubei ele com a caixa É o que eu queria fazer Tu tirou a caixa de mim Nunca mais rouba a minha caixa Tá Se estragou meu momento Não sei nem onde é que tu tá, mano Tô parado aqui Leandro Leandro Ah, mano Pera aí, cara Tô me limpando Pode dar, ele tem todos ali, ó Só escolher Deu merda, bro Fudeu Calma, calma Oh, meu deus do céu Soca, soca, soca Ah, e os nenê É o fetinho do mal É o nenê, cachorro doido É um cachorro, não é um nenê Não é só girar essa hélice? Não é só a gente correr Ai Leandro Aqui, a porta aqui Leandro, anda Lol Ai, que perigo, ai Geralmente só passou E foda-se Mó hype pro bicho O bicho, caralho, eu sou foda A gente passou voando, né Tá, isso aqui tem muito cara de sala Que vem um monte de bicho Ah, pera, ó Isso aqui é de mexer, porra Tá lá Ah, tu tá Ah, eu abaixo e tu gira o parafuso em cima Ali, ó, tem um parafuso em cima do meu aqui Aí, foi Eu não sei se vai dar pra largar Agora dá Agora dá Que isso? Vai com a machetinha Do meu lado Ai, do meu lado Dos lados em geral Cara, vou matar no soco Não funcionou, Leandro Leandro, atrás de ti Leandro, não Leandro, não Aperta aqui Aperta aqui Socorro Socorro Lentamente eu to me... Tu morreu? Eu morri Caralho Bora lá de novo Ah, veio os nenê dessa vez Matei o nenê Ui O negócio é só se curar Porque a gente pega um monte de cura nesse jogo Não tem o que eu não usar Mano! Leandro, eu to morrendo Leandro, Leandro Leandro, Leandro Leandro, Leandro Leandro, Leandro Obrigado Calma, 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 calma Calma Leandro! Ah, mano, não é possível As calças não morrem Porra, isso é a calça da Marisa É muito fadona, mano O cara que eu te joguei é o jeans O jeans andante 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 Meu Deus Esse é o alto do vídeo Ai O jeans andante Morri pro jeans andante Tu morreu por calças leves Morri pra calça da C&A Me levanta Levantei, agora Bro Bro, não O irmão me levantou também Porrada Eu falei Morre jeans Mano, jeans não morre, velho Tá no easy? Tá no normal O cachorro Eu achei que era uma cutscene, mano Não era Eu só tava olhando pra cima Porra de elevador, caralho Porra Porra, sobe, porra Dou-se paciência, porra Sobe Porra Quero ir pro trabalho Cedo amanhã Patrão tá porra Obrigado Desce, porra Ah Ai, a família do... Que isso? A mulher tá sem olho aqui pra mim, mano A mulher não tinha... Não, ela tava com olho branco mesmo, mano Ali Ela tá com olho fechado Aí, galera Se vocês curtiram essa série incrível Que não acabou ainda Ou se vocês quiserem que a gente faça uma série disso aqui mais longa Aí avisa aí nos comentários Dependendo de como for as views disso aqui a gente faz Se não for bem a gente finge que nunca aconteceu Dead Space tá mais pra... Pronto, agora ninguém vai querer mais nada Eu te sento ao muro Eu aproveito e vejo outro vídeo Corre não, baby, I need you É melhor cê marca o sino Ou eu vou atrás do teu pino